O Rei do Rio Em um rio nas profundezas da floresta, vivia um grande crocodilo. Ele era muito egoísta e não queria que os outros animais bebessem água ou tomassem banho no rio. Ele achava que aquele rio era só dele. Todos os dias ele gritava para os outros animais, Fiquem longe do meu rio, eu sou o Rei do Rio, ele é só meu, se vierem aqui eu comerei todos vocês. Por isso, não havia nenhum peixe, girino, sapo, caranguejo ou lagosta no rio. Todos tinham medo do crocodilo egoísta. Os animais da floresta também mantinham distância do rio. Não importava o quanto estivesse com sede. Eles andavam quilômetros para beber água em outros rios e riachos. Todos os dias, o crocodilo se deitava com a barriga para cima, Sob o sol, palitando seus grandes e afiados dentes. Mas um dia, de manhã, a floresta inteira foi acordada por um alto grito de dor. Os animais acharam que alguém havia sido pego pelo crocodilo. Mas depois de algum tempo, eles perceberam que era o crocodilo que estava gritando de dor. Ele estava deitado, segurando sua mandíbula inchada e chorava de verdade. Os animais se aproximaram, mas não tanto. Alguns ficaram com pena do crocodilo. O que há de errado com ele? Perguntou o veado. Eu não sei, respondeu o esquilo. Talvez ele esteja morrendo, disse o pássaro. Se isso acontecer, será seguro utilizar o rio? Exclamou o javali. Os animais pensaram sobre isso. Uns penduraram-se em galhos, outros ficaram nos arbustos. E eles olhavam e balançavam a cabeça, enquanto assistiam ao grande crocodilo sentindo dor. Nenhum animal tentou ajudá-lo. De repente, apareceu um ratinho, correndo em disparada. Ele passou pela cauda do crocodilo e depois pela barriga. Os outros animais arregalaram os olhos. Olhem o ratinho, disse o macaco. Ou ele é muito corajoso, ou ele é louco. Ele será devorado. Com certeza, exclamou a iguana. O ratinho rastejou pelo pescoço do crocodilo e entrou em sua boca. Houve um grande silêncio na floresta. O ratinho segurou em alguma coisa e puxou, puxou e puxou. Então, colocou-a em seus ombros e caminhou para fora da boca do crocodilo. Houve um murmúrio de alegria vindo dos animais admirados. O crocodilo sentou-se e disse, eu não estou mais sentindo dor. Ela foi embora. Então, ele viu o ratinho caminhando por sua barriga, carregando um enorme dente de crocodilo no ombro. Este dente era o responsável pela sua dor, disse o ratinho, virando-se e olhando para o crocodilo, que agora sorria. Você o quer de volta? Oh, não, 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 livre-se dele e depois volte aqui, pois tenho um presente para você. O ratinho enterrou o dente debaixo de uma árvore. E quando retornou, o crocodilo lhe deu uma deliciosa noz. Enquanto o crocodilo observava o ratinho comer a noz, ele disse, você foi muito inteligente por ter acabado com a minha dor de dente. E gentil também. Estou muito grato. Mas, e se minha dor de dente voltar? Não se preocupe, eu o ajudarei a cuidar dos seus dentes, respondeu o ratinho, roendo a noz. Logo, o crocodilo e o rato se tornaram melhores amigos. E um dia, o crocodilo mandou um convite para todos os animais. Por favor, venham beber água e tomar banho no rio. Eu não vou machucar vocês. O rio pertence a todos nós, ele disse. Os animais não tinham mais medo de beber água e tomar banho no rio. Mesmo que o crocodilo fosse mal-humorado às vezes, eles passaram a gostar muito dele. E em pouco tempo, o rio ficou cheio de peixes, girinos, caranguejos e lagostas. Obrigado. 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 Obrigado.